Eu nunca amei assim Melhor a gente se entender E o que tiver que acontecer Que dessa vez seja pra sempre Pra que brincar de se esconder Seu amor tocou eu e você De um jeito assim, tão diferente Por que você não fica comigo? Por que você não fica comigo? É o que eu vou E deixa o meu amor te levar Sorrindo a dor, isso é um castigo É o castigo Sem essa de querer complicar Nosso amor é tão lindo E eu só penso em você Nossa paixão Mas o que eu tô sentindo Você finge que não vê Sorrindo a dor, isso é um castigo E você longe de mim Eu nunca me amei Eu nunca me amei Eu nunca me amei Você mudou Por que você não fica comigo? Por que você não fica comigo? Por que você não fica comigo? Ela é casa E deixa o meu amor te levar Soledão a dor, isso é um castigo Sem essa de querer complicar Vá Nosso amor é tão lindo E você longe de mim Eu nunca me amei Eu nunca me amei Eu nunca me amei Deixa eu ouvir Eu nunca me amei Eu nunca me amei Nossa amor Eu nunca me amei 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 Obrigado.